Com 92% de aprovação dos passageiros, os aeroportos brasileiros atingiram o maior índice de satisfação desde 2013, ano em que a pesquisa foi feita pela primeira vez. A avaliação, divulgada nesta segunda-feira, é referente aos meses de abril, maio e junho. O resultado é reflexo dos esforços e das políticas implementadas pelo governo. No ranking geral, o aeroporto de Viracopos, em Campinas, teve a maior média de toda a história das pesquisas, 4,9, numa escala que vai de 1 a 5. Em seguida, aparecem Curitiba e Brasília.